Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom só tô aqui no início do vídeo pra lembrar vocês de me apoiarem aqui na loja do Fortnite Clica aqui em item shop, vai até aqui embaixo, suporte a creator e coloca o meu código que é FAKE mano Depois de você colocar aí F-A-K-E, é só clicar em aceitar e pronto Você já vai tá me apoiando aí na loja do Fortnite e isso me ajuda muito E antes da gente ir pras partidas, dá uma passada aí no Discord, o link vai tá aí na descrição Eu tô fazendo as vezes aí alguns One Wars, algumas partidas com a galera que tá no Discord Então entra aí, se diverte, tem galera do Minecraft, tem galera do Fortnite Tá tudo misturado, é tudo uma bagunça, mas eu prometo que vocês vão gostar, beleza? Então é isso, agora sim, bora pras partidas, bora pro vídeo e vamos lá então Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Fortnite E no vídeo de hoje, como tá aí no título, é um Sky Wars que a gente vai tá gravando aqui no criativo do Fortnite Eu tô aqui com o Ali e com o Melito, dá um oi galera Alito! Alito! É o Alito! É o Melali! É o Alito com o Melito! Alito! Alito ou Me... Alito! Melali! Melali! Enfim, hoje a gente tá aqui pra um Sky Wars e entrei já, falou, tchau, tchau, tchau Entrei, entrei Tchau galera, ó, troca de time aí, vai pro time 2 e 3 aí que eu vou ficar no time 1 Vou pro 2 E beleza, bora começar então, vamo ver como é que vai ser e... E beleza galera, é o seguinte, esse daqui é um mapa de Sky Wars, então a gente pode pegar material aí na própria ilha Não tem material infinito, eu achei que ia ter, mas não tem Ah, mas pelo menos você minera mais material do que normal Já tô com 300, eu só peguei um bambuzinho ali E é o seguinte, a gente tá em uma casa aqui, ó, tem várias e várias casas e construções E tem vários baús espalhados, a gente tem que pegar o máximo de item que a gente conseguir E saiu ruxando, né mano, igual no Sky Wars, tá ligado? Porque no Sky Wars é assim que a gente trabalha Cês aí que assistiu os vídeos de Mine aí já tão ligado como é que funciona, né picho? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, aqui já é o rei do Sky Wars Aqui ó, opa, tô bem até pra ruxar, hein mano? Tô suave Cadê? Vamo ver se a gente encontra Não, mas pra que fazer uma coisa dessa, tá ligado? Vamo ver se a gente já encontrou Ah, questão que eu e o Ali tá aqui, tá ligado? Aí é muito fácil de ganhar É, fica fácil pra mim mesmo quando é só nubes ao meu redor Ah, que fácil pra você, Melito? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, seu kid Cadê vocês? Cadê vocês? Ah não, convenhamos que eu concordo que eu sou ruim agora Mais ruim que o Melito é impossível É muito difícil Nossa, os caras não falaram isso, né? Vai ter que provar o contrário se quiser Agora eu vou provar o contrário Ó, só queria dizer que eu já cheguei no Minifist E eu já peguei os itens aqui, hein tio? Cadê vocês? Cadê vocês? Eu queria só achar os meus amigos pra dar umas balinhas nos meus amigos Vou vir aqui pra esse... Opa, escutei alguma coisa, hein mano? Eu tô com medo de tomar distraído pra vocês Ahn... Opa Galera, me diz uma coisa Vocês gostam de tema medieval ou vocês gostam de tema futurístico? Ai meu Deus Eu tô com medo dessa pergunta ali, não responda Eu já sei onde tá um de vocês Mas só um Ai Nossa, eu quase me matei, galera Nossa Que beleza Tá tudo bem, tá tudo bem, calma É galerinha, é galerinha Mano, eu vou falar uma parada pra vocês pras próximas, hein O meio é bom O negócio é sinistration aqui Ah, nem ferrando Nem ferrando Que cara tá tentando me matar O cara tá... O cara tá... Ai Que isso, gente Que isso, gente Gente, coisa estranha Ah, agora eu vi Ah, agora você me viu Aí, é É, é Ali Dá as caras aí, Ali Oi Dá as caras aí, Ali Dá as caras aí, Ali Ou você dá as caras ou eu vou te bazuca, hein, Ali Ali Mano, o Ali O Ali sumiu, brother Que isso? Eu vazei da casa, irmão Você tá louco? Eu não tô mais na ilha faz tempo Ô, o Melito tá muito quieto, tio Ele tá muito quieto Ele tá muito quieto Alguma coisa ele tá fazendo, esse ratinho Eu tô tendo que tomar vida aqui Porque o... O Ali O Ali me pegou de costa Todas as caras boas no meio Não, eu não tô com arma boa Nunca vi isso aí, tá ligado Não, pelo amor de Deus Eu acho que você tá cego, então Não, eu não tô com muita arma boa, tio Tá, tipo, razoável Meu Deus Meu Deus, o cara Meu Deus Tem um cara aqui Ai, ai Vai, vai Pra você ver Tá dando aí, gente Não dá pra construir Não dá pra construir o nível Ah, não Sim, um já foi GG Só falta um Let's go Já peguei a primeira aqui O Ali Eu tenho que construir, mano Ah, não Ai, velho Caraca, mas foi boa, hein, Melito Eu tô com medo Ah, foi super boa Uh Cheguei O problema é que no meio Tá tudo Lá na ilha Não trova nada Ai Yes Galera Let's go Bora pra próxima Ô, galera Vocês gostam de Qual construção? Medieval De pescaria Eu tô imitando o Ali Gostou? Já tá no meio Eu não tô no meio Eu juro que eu não tô no meio Juro que eu não tô no meio Então é o Ali que tá no minifício Não, no minifício Eu tô na minha casa No minifício mesmo Ih Ratinho Um, dois, três Sou eu Grande ratussos Hum Eu já achei um homem Um homem mamaco Ih Ih O homem macaco, velho É o homem macaco Ó, já tô On fire Nossa, o cara vai matar o homem macaco, velho É você, né, Ali? Não Não, imagina Imagina que ia ser o Ali Não sou eu não Opa E aí E aí, fiote Nossa, quase tomei O cara tá com bazuca, velho Nossa Ó, mas o Ali tá em cima também, tio Ai, que raquinho Ué, da onde eu tô tomando, velho? Do Ali Eu tô falando Eu sei Eu tô tentando achar ele Ai Achei o Ali Ai, ai, ai Tô pegando o Ali, tio Tomei dano Por causa do Melito Foi eu não Foi eu não Ai Meti o Little Shoes Meti o meu pezinho Nossa, o Ali é um Não, não consigo me fechar Ali Yes Não Yes Eu tô ferrado Eu tô ferrado Tô sem material Mano, o Ali tava muito bem, tio Que isso Saiu no material Ai, que pena, hein, Melitovski Yeah O rei do Sky Wars, galera O rei do Sky Wars Beleza, galera Bora pra saideira aqui, então Ô, galera Ô, galera Que que vocês tão fazendo, mano Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus, mano Não, não A culpa não é minha O cara vai lá e chama Dois caras ruins Pra jogar o negócio Não, não, não Eu chamei vocês Eu fui humilde Ô, te amou de ruim, Melitovski Não fui nem eu que falei, hein, mano Não fui nem eu Cê viu, né Vou ter que quebrar a cara desse cara Que isso, velho É uma treta Não, não, não Relaxa A gente tem inimigo em comum, velho Pode focar Não, que pode focar Não, não, não Sem focar Sem focar, hein, tio Vou focar, pelo amor de Deus Se focar, eu vou dar rage, hein, tio Já tô falando, hein Então já dá rage, hein Já dá rage Não, não, não Não foca Sério, cara Ah, mano Eu vou chorar, tio Vamos focar, vamos focar Eu vou chorar Eu vou chorar, eu tô avisando Opa, já encontrei um homem aqui Com certeza deve ser eu Oi Oi Essa batulha Ah, desgraçado Acabou minha munição O merito eu sei que já tá aqui embaixo Opa Opa, mas eu vi o cara Esse arco é finalzinho, velho Fala do meu arco de novo Fala Atira, atira nele Atira nele, Ali Atira nele Oi Que isso Eu ia falar O Ali não sabe nem meu paradeiro Ele sabe meu paradeiro agora Meu Deus Lógico Eu sempre sei o teu paradeiro Tu sempre tá no meio, tá ligado Essa aqui é a minha desvantagem É, minha desvantagem, né Ué, cadê vocês, velho? Oh Nossa, querido Sou eu, velho Nem, nem Ah, ali Que você, velho Ih Ah, Lizinho Ah, lá, Lizinho Ah, não, velho Eu tive que ir rushar sozinho, velho Você não é um bom companheiro É sério que eu vou ganhar todas as partidas Nossa, velho Mano, pior que chegar no meio é muito AP, velho Muito AP Ui Mano Olha essas Olha a próxima Oh, que que é isso, velho? Que que esse cara dele tava sem pedra aqui Tá lá, tá lá Tá lá, mano Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Tamo junto Passa no canal do Ali e do Meli Tá na descrição É nóis, valeu, falou E tchau